O caminho é longo A passagem é mais estreita A cama que fizeres É a cama que te deitas Quanto mais olhas para o lado Menos andas para frente Por isso trilho o teu destino Evitando essas serpentes Eu fiz um caminho Que me orgulho e não esqueço As diretrizes e os valores Esses vieram de ver-se Cumprimento toda a gente Com um sorriso nos lábios Meu pai foi meu mentor Ensinamentos foram sábios Eles não queriam nem querem Coiminar se puderem Vai custar para chegarem Falta muito para o ser Eles não têm noção Não imaginam nem são Aquilo que um dia em vão Disseram-me ser vossa missão Eu fui, aquele que um dia Vos deu motivo Eu fui, aquele que vos mostrou O objetivo Eu fui, dou um senhor De momento na história Vontem, hoje e amanhã Cantarei nossa vitória Cá não confia-me-es Cá não confia-me-es Minha filho Nós nunca mais tens Nós nunca mais tens Para mim nada Cá não confia-me-es Cá não confia-me-es Minha filho Nós nunca mais tens Nós nunca mais tens